Música Olá, todo mundo Olá, todo mundo Como estão vocês hoje? Estou aqui De cabeça para super baixo Eu, o Twister e o Meleca Para contar uma super dica Bem legal Então, vamos lá Sabe aquela hora Da noninha A hora de dormir Sabe qual é? Aquela hora que está todo mundo Então Essa hora É super legal De fazer leitura Super legal Porque a criança Ela vai relaxar Ela vai descansar E ela vai te ouvir Então Faça isso Leia sempre Uma historinha Para os seus Filhos Leia uma historinha Para os seus alunos No final No final da aula Que é para eles Ficarem Sossegadinhos Para a hora de ir embora Encontrar Mamãe Mas Se você disser para mim Assim Ouvir Espera lá Mas o Meu filho Ou a minha Filha Não leem Não sabem ler Não sabem ouvir histórias São muito pequenininhos Não sabem Não tem problema Eu tenho uma super dica Para eles Também E essa dica Vem comigo Vem comigo Ai meu Deus Ai meu Deus Vem comigo Que eu vou mostrar A minha super dica Para você É o seguinte Sabe Esses livrinhos Assim Bem pequenininhos Tipo assim Esse aqui Ele é um da Mini Ele vem Formas Números Opostos Primeiras palavras Amigos e cores Sabe esses livrinhos Nossa Esses livrinhos Super incentivam Porque cada um deles Vem com bastante Ó Com uma palavrinha Bem pequenininha Mas vem bem colorido Bem legal Bem interessante Então A criança pequena Mesmo que ela Não saiba ler Mesmo que ela Não preste muita atenção Na leitura ainda Porque ela é muito pequenininha Ela vai curtir Ela vai olhar Ela vai abrir Ela vai abrir o outro Ela vai abrir o outro E esse aqui Então Que vem nessa caixinha Que é super legal Ops Eita Esse aqui Que é super legal É da Mini Da Disney Ele vem Com essa Minizinha Aqui Olha que bonitinha Gente Olha Aí além de tudo Ela brinca Eu vou mostrar com a Mini Essa aqui é da Liz Então E o que eu fiz Eu peguei uma outra Mini E coloquei junto Sempre pra dizer pra ela Que é legal ler em dupla É legal ler com o amiguinho E aí Faça isso Tem tantos Tem vários tipos Tem um outro que vê Peraí que eu vou mostrar pra vocês Nem tava assim No roteiro Mostrar pra vocês Mas peraí que eu vou mostrar pra vocês Esse aqui Olha que legal Ele vem Você abre ele assim Ele vem com um monte Ó Um monte de livrinhos Pequenininhos E sempre daquele jeito Que eu te falei Ó Tá vendo Poucas palavras Bem poucas palavras E bem ó Coloridinho Com bastante coisinha É pra É pra Bebê pequeno mesmo E aí eles adoram Nossa Eles adoram Super curto Tá Essa é a minha dica A dica da leitura Na hora da neninha Tá bom Gostou da minha dica Gostou 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 Então Um monte de beijos Meleca vem aqui Você tem que mandar Beijo Bye bye Hello everybody